Música Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre o dever das empresas de convocar os consumidores para a troca ou reparo de um produto que saiu danificado da fábrica. Estudantes em débito com a instituição de ensino particular devem ficar atentos aos seus direitos. É permitido cobrar taxa de conveniência na compra de ingressos pela internet? Pessoas não habilitadas ou em processo de formação não podem sair por aí dirigindo um veículo e quem se arrisca pode ser punido. O famoso copiar e colar na mira dos professores. Alunos pegos nessa conduta podem responder na justiça por plágio. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Música Recall é a forma pela qual um fornecedor vem a público informar que um produto ou serviço está defeituoso e precisa passar por um conserto ou ser excluído do mercado. Mas será que a população está atenta a esse tipo de ação? Confira na reportagem de Silvana Monteiro. A senhora sabe, já ouviu falar em recall? Recall? Nunca ouvi falar. Nem em recall de veículo? Veículo já ouvi falar, mas recall não. Eu nem sei o que é recall, gostaria de saber o que é. É assim, você compra um produto e espera usá-lo sem ter problemas. Mas o que acontece é exatamente o contrário. Ele apresenta um defeito em alguma parte ou está totalmente danificado. E assim como você, outras pessoas também passam a relatar as mesmas questões. Para evitar novas reclamações e tentar solucionar o problema, o fornecedor pode emitir anúncios, chamando os consumidores para um recall. A partir do momento que a empresa, que o fornecedor detecta que aquele produto apresenta um vício de qualidade ou um risco à saúde e segurança, como eu disse, ele tem que imediatamente informar os consumidores por meio de televisão, internet, outdoor, publicidade, qualquer meio que ele consiga chegar até o consumidor e informar a ele que esse produto precisa passar para o chamamento de recall. Que é chamar esse produto e solucionar aquele problema. Então ele tem essa obrigação legal e de informar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, em especial o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é o órgão responsável por fazer essa campanha em parceria com o fornecedor. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, um fornecedor não pode colocar no mercado algo que apresente riscos à saúde ou à segurança da população. Caso contrário, deve ocorrer um recall sem encargos para o consumidor. Esse é de obrigação total do fornecedor. O consumidor não pode ter cobrado de nenhuma taxa, nem de envio do produto, nem de taxa de serviço, manutenção, nada. Zero cobrança por parte do fornecedor para o consumidor. O boletim recall, divulgado pelo Ministério da Justiça, mostrou que em 2016, mais de 9,6 milhões de unidades de produtos passaram por um chamamento de devolução ou conserto. No período, foram realizadas 138 campanhas de chamamentos no país. No Brasil, o recall mais conhecido é o de veículos. No entanto, o consumidor deve ficar atento, pois essa ação é feita também por fabricantes de remédios, produtos alimentícios e até de roupas. As campanhas de 2016 foram realizadas por 43 empresas diferentes. Além da divulgação ampla que deve ser feita pelos próprios fornecedores ou fabricantes em várias mídias, o Ministério da Justiça tem um canal que reúne informações sobre o assunto. O Ministério da Justiça criou um site que chama Alerta Recall que ali nós vamos cadastrar todos os recalls existentes no Brasil. E a partir do momento que você cadastra esses recalls, os que estão em andamento e os que já se encerraram vai criar um banco de dados para o consumidor se informar se o produto dele está passando pelo chamamento de recall e se ele tiver interesse, ele pode se cadastrar. A partir do momento que o consumidor cadastra no site, ele vai receber por meio de um e-mail um alerta falando, olha, o seu veículo, o seu shampoo, a sua roupa, porque o recall pode ser de vários produtos, está passando por um procedimento de recall. Se o consumidor percebe algum problema com o produto, ele mesmo pode consultar o fornecedor para saber se há um alerta em andamento. Se não houver, a demanda pode ser levada a qualquer momento aos órgãos de defesa do consumidor. O recall não tem prazo delimitado para encerramento. O recall só se encerra a partir do momento que todos os consumidores forem atingidos. Como existe uma grande dificuldade de isso acontecer, a gente fala que o recall não tem fim, que ele vai permanecer no mercado de consumo. Ou quando todos os produtos são tirados de circulação, como por exemplo um alimento. Aquele lote deixou de ser vendido, ou já foi vendido, alguma coisa do tipo, ele não existe mais na prateleira de mercado. A gente fala que o recall se encerra. A campanha de recall pode até não ter prazo para encerramento. Entretanto, a solução do problema do consumidor, que já apresentou o produto em alerta, tem regras e limites de tempo para ocorrer. O fornecedor tem um prazo de 30 dias para resolver esse problema no produto. Se depois desse prazo de 30 dias não solucionar o vício apresentado, o fornecedor tem que, à escolha do consumidor, ou restituir o valor que foi pago, ou trocar o produto por um produto de qualidade que seja aceitável, ou então fazer um abatimento proporcional nesse preço aí. Mas como eu disse, como é risco à vida, o produto tem que ser consertado ou retirado do mercado de consumo. Ele não pode permanecer aí em circulação. No próximo bloco, saiba como proceder em casos de pendência de pagamento em instituições de ensino e o direito do consumidor na compra de ingressos para eventos culturais. A cobrança pela prestação de serviços educacionais por instituições privadas é regulada pela Lei Federal 9.870, do ano de 1999. A lei existe há quase 20 anos, mas muitos estudantes ainda ficam na dúvida sobre quais são seus direitos quando estão em débito com a escola. A repórter Silvana Monteiro conversou com um especialista sobre a questão dos alunos inadimplentes. Sobre esse assunto, eu converso com o advogado Rômulo Brasil, especialista em direito do consumidor. Bom, o aluno que está inadimplente, ele pode ser desligado da instituição de ensino durante o período letivo? Não, de forma alguma. Inclusive, essa situação é pacificada, é prevista na Lei 9.870, de 1999, que trata do assunto restringindo, impedindo, que a instituição de ensino cancele o contrato estudantil no curso, seja do ano letivo, seja do semestre letivo, no caso das instituições de ensino que adotem o semestre letivo como critério de regra. Sim. A instituição pode reter documentos, comementas para transferências ou proibir que esse aluno faça provas durante o período letivo? É muito interessante essa questão, porque também é tratada, disciplinada pela Lei 9.870 e não pode, a instituição não pode restringir nenhum tipo de informação, nenhum tipo de documento, inclusive não pode cercear ao aluno o direito a se submeter às provas, aos trabalhos no curso daquele semestre ou no curso daquele ano letivo. Sim, mas e aí quando termina esse ano letivo, esse aluno inadimplente, ele pode ser proibido de renovar a matrícula nessa instituição? Também muito interessante. A mesma Lei 9.870, ela resguarda o direito de matrícula, de renovação de matrícula do aluno naquela instituição de ensino, salvo em caso de inadimplência. Então, para o caso, para a hipótese do aluno estar inadimplente, poderá sim a instituição de ensino impedir aquela renovação da matrícula. Sim, bom, aí ele está nessa instituição e passou para outra instituição, essa outra instituição, ele deseja, né? Essa outra escola particular pode impedir esse aluno que estava inadimplente em uma outra escola se matricular? Ó, é uma situação, essa situação específica é bastante polêmica e também muito interessante, tá? Vamos avaliar junto. A instituição de ensino, a segunda instituição de ensino, ela tem a liberdade contratual de contratar ou não. Ela também tem, por se tratar de instituição privada, ela tem a necessidade de receber os seus dividendos para custeios das suas despesas mensais. Hoje existe um cadastro de informação do estudante brasileiro, um cadastro nacional, o CINEB, que traz justamente essas informações, informações dos estudantes inadimplentes. E o bacana, o interessante, o que chama a atenção, é que a doutrina tem entendido que esse cadastro é legal, ele é positivo, pode ser usado. Logo, a outra instituição de ensino poderá negar a matrícula daquele estudante, levando-se em consideração esse cadastro. Porém, os PROCONs têm um entendimento diametralmente oposto. Os PROCONs entendem que esse cadastro expõe o aluno à situação vexatória. Agora, é muito importante lembrar que a Lei 9.870, ela resguarda aquele estudante que teve a situação de inadimplência naquela instituição de ensino, o contrato suspenso em decorrência da inadimplência, resguarda e garante a ele uma vaga no ensino fundamental ou médio na rede pública. Isso é muito interessante que ele tenha essa opção. Muito obrigada. Você entra no site, escolhe o espetáculo ou show que quer assistir, marca os assentos e finaliza o pedido. No momento de encerrar a compra, você percebe uma taxa a ser paga, chamada de conveniência. Essa prática é permitida ou ilegal? Acompanhe. Ingressos caros não são o único motivo para fazer alguém desistir de um filme ou espetáculo. A taxa de conveniência também é motivo de queixas. Quando tem a taxa de conveniência, eu prefiro procurar um posto de venda físico. Aí, se não tiver, eu compro mesmo assim. Mas é bem inconveniente. A taxa, às vezes, é um pouco abusiva. Ah, eu acho errado. Eu não acho legal, não. Aumenta um pouquinho, né? O diretor do Sindicato das Empresas de Eventos interpreta a cobrança desse valor de um jeito diferente. Para falar, então, nessa taxa, é bom fazer uma observação de que, na verdade, não se trata de uma taxa que acaba lembrando a gente tributo, né? Na verdade, é um serviço que está sendo remunerado pelo trabalho que uma empresa está desempenhando, que é de cuidar da gestão dos ingressos de determinado evento. A taxa é cobrada por, supostamente, oferecer algum benefício ou comodidade para o consumidor. Segundo este promotor de justiça, o argumento de que a venda através de sites representem um gasto a mais para o produtor não pode ser considerado. Ele vai ter que ter esse sistema de qualquer forma, porque se ele praticar a venda física, esses sistemas e a venda online, esses sistemas vão ter que comunicar, porque como é que eu vendo o ingresso para o assento 23 físico e o sistema online não vai saber que aquele assento já está vendido. E alguns consumidores parecem saber que a taxa já poderia estar embutida no preço total. A internet é para facilitar, na minha opinião. E quando você compra a internet, ele seria mais barato que comprar e ir no local comprando. Então eu acho que é injusto. Álvaro explica por que a taxa pode ser sinônimo de comodidade. Eu gosto de traçar um paralelo como quando a gente contrata um serviço de motoboy. Eu poderia me deslocar até um estabelecimento que eu queira adquirir um produto e estar ali sujeito a tomar uma multa no trânsito, a ser assaltado, a pagar estacionamento. Isso principalmente nas grandes cidades, que envolve todos esses custos até de deslocamento. E quando eu opto, às vezes, por contratar um motoboy que vai fazer esse serviço, para mim, eu estou optando pela comodidade, vou pagar um valor por isso, mas talvez para mim vai ser mais barato pagar o valor de um motoboy do que eu mesmo promover todo o deslocamento envolvido, necessário, inclusive me sobrando mais tempo para fazer outras atividades. Porém, a legalidade da taxa ainda provoca divergência. No Rio de Janeiro, a taxa não pode passar de 10% do valor do ingresso. No Rio Grande do Sul, a cobrança foi proibida e depois considerada legal. Já o PROCON de São Paulo afirma que a taxa só pode ser cobrada se, de fato, houver alguma conveniência para o consumidor, como, por exemplo, entregar o ingresso em casa. Diante dessa indefinição, os sites de ingresso se mantêm como opção à tradicional venda em bilheterias. E algumas empresas de venda online cobram taxas que podem chegar a 20% do valor do ingresso. Em Minas Gerais, um projeto de lei que aborda o assunto está em tramitação. Enquanto isso, o PROCON se apoia no Código de Defesa do Consumidor para coibir essa cobrança. O Código de Defesa do Consumidor, ele não fala lá, é ilegal a cobrança da taxa de conveniência, mas ele diz que toda cláusula estipulada de forma manifestamente excessiva contra o consumidor, ela é considerada abusiva. E dessa forma, o artigo 39, inciso 5, do Código de Defesa do Consumidor, inibe essa prática. Então, se o consumidor achar a cobrança abusiva... Ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Aquele que tiver notícia do mais próximo de sua casa, ele pode fazê-lo, tá? Ou hoje, numa prática, ele pode acessar o site do Ministério Público de Minas Gerais, cujo endereço é mpmg.mp.br, e lá no espaço da ouvidoria, fazer a sua reclamação contra esse tipo de cobrança abusiva. A gente volta daqui a pouco para falar sobre acidentes de trânsito envolvendo motoristas sem habilitação. E também, copiar trabalhos acadêmicos da internet constitui crime. Fique conosco. Justiça em Questão volta já. Música Você está assistindo ao Justiça em Questão. A carteira de motorista é o documento que prova a habilitação de uma pessoa em dirigir. Porém, muita gente se arrisca no volante sem ter passado pela aprovação legal. Isso representa um risco grave de acidentes e também penalidades severas para o inabilitado. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para dirigir um veículo automotor, a pessoa precisa passar por um curso e depois por uma prova que vai determinar se ela está habilitada ou não. No entanto, muita gente ignora essa regra e sai por aí dirigindo sem ter a carteira. E aí surge a dúvida. Dirigir sem ter a habilitação é crime ou não? Sim. A direção de veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão constitui crime previsto no Código de Trânsito no artigo 309 do Código. O delegado explica os detalhes da infração administrativa e os aspectos criminais dessa conduta. Ele está sujeito a duas penalidades. Uma na esfera administrativa, que é uma infração gravíssima, sujeito à multa, no valor de R$ 880,00 vezes 3,00 e também na esfera criminal, que é detenção de seis meses a um ano na hipótese de ser inabilitado e provocar perigo concreto de dano nas vias públicas enquanto dirige o veículo automotor sem habilitação. O perigo concreto de dano é caracterizado quando o motorista expõe pessoas a um risco de algo grave, mesmo não tendo ocorrido um acidente de fato. Tem que haver a exposição ou a criação do risco. Se a pessoa, vamos construir um exemplo evidentemente em abstrato, está dirigindo num local onde não tem ninguém, em pleno deserto do Atacama, vamos dizer assim, onde não há risco algum, tem ninguém a quem ele possa expor perigo, não constitui crime, é um crime de perigo concreto. O crime de perigo concreto de dano é considerado de menor potencial ofensivo, podendo apenas ser convertida em medidas alternativas. No entanto, se durante essa direção inabilitada ocorrer um acidente com lesão corporal ou homicídio, o juiz vai considerar a tipificação da conduta, podendo aplicar uma pena maior e inclusive privativa de liberdade. O condutor ainda pode sofrer uma medida administrativa mais severa. Se ela for reincidente, no caso de ser pega mais de uma vez conduzindo o veículo automotor sem estar habilitada, ela pode ser até proibida por um determinado prazo de obter uma habilitação. Em se tratando do aprendiz que deve praticar a direção em um veículo de autoescola, a situação envolvendo riscos e possíveis acidentes são tratados de formas diferentes. Por ser um veículo adaptado com pedais de ambos os lados, a responsabilidade pela segurança do aluno e do veículo é do instrutor que o acompanha. No entanto, o aluno também pode ser responsabilizado em determinadas situações. Se ele, por exemplo, pegar um veículo desse e propositadamente usar esse veículo como instrumento da prática de um crime, de homicídio, por exemplo, na prática de veículo automotor, ele responderá por esse delito. Agora, em regra, quem responde por ele é o instrutor. Mas existem circunstâncias que envolvem uma terceira pessoa. O William já atuou como instrutor e durante uma aula acabou sofrendo um acidente provocado por um motorista imprudente. Esse veículo estava de tamanha velocidade e quando nós chegamos perto da esquina que nós conseguimos ver esse veículo e nós estávamos na nossa preferência, na mão de nossa preferência, o veículo tinha que parar na parada obrigatória, mas ele atravessou a parada obrigatória, era um monza, atravessou a parada obrigatória rapidamente, bateu de lado na frente do veículo. Quando ele bateu, a velocidade era tanta que os dois veículos continuaram andando juntos, sem direção, quase que grudados e atingiram aquele muro, que agora não tem, né? Agora é uma cerca, mas aqui era um muro. Neste caso, o terceiro condutor foi responsabilizado pelo acidente e por incrível que pareça, cinco anos depois do ocorrido, situação semelhante de desrespeito à parada obrigatória foi registrada exatamente enquanto gravávamos a reportagem. Você vê que ninguém para. O que acontece é, imagina isso no dia você dando aula para o aluno. Uma combinação perigosa, falta de tempo e acesso a todo tipo de informação na internet. Muitos estudantes acabam copiando textos sem citar os autores. Isso é considerado plágio. Veja os detalhes na reportagem. Na agitação da vida moderna, os dias são um corre-corre. Para muita gente sobram coisas para fazer e falta tempo. Para quem estuda, então, a situação pode ser pior. E muitos estudantes acabam fazendo tudo para ganhar tempo, principalmente quando o prazo para entregar uma tarefa está acabando. Então você vê na internet um texto que era exatamente tudo o que você precisava para fechar o trabalho. aí pode entrar em ação o famoso contra o C, contra o V, copiar e colar. Mas cuidado, isso pode dar muito problema para você. Posso dar o zero para o aluno, né? Então a gente tem trabalhos, por exemplo, que envolvem uma porcentagem de ponto significativa, isso pode levar o aluno a uma reprovação. Mas mesmo sabendo disso, muita gente arrisca. É o caso da Amanda. Na verdade, ela achou que não era algo tão grave assim. Por isso, copiou um texto sem citar o autor. Mas agora sabe que o plágio não compensa. Para ela, vale a pena pesquisar e estudar. É obrigada a ler também, né? Porque eu acho que quando a gente aprende é quando a gente lê mesmo. E quando a gente está copiando, a gente só copia e cola e não aprende nada. Então não dá para fazer plágio. Não, de jeito nenhum. Emine reconhece que também já teve vontade de copiar um texto da internet, mas conseguiu resistir. E explica por quê. Eu acredito que seja até um desrespeito mesmo até com quem faz o que é o correto, né? Porque agir dessa forma é driblar mesmo. É como furar uma fila, por exemplo, né? Então aí a gente tem que se esforçar mesmo para não cair na tentação do plágio. Mas afinal, o que é considerado plágio? O plágio é qualquer citação que você faz num trabalho acadêmico sem citar a devida fonte. Nós temos três tipos de plágio, né? O integral, o conceitual e o parcial. O integral é aquele que a gente então aborda um trecho na íntegra de um texto ou de uma frase, de um parágrafo. O parcial é aquele quando você faz recortes. Você tem, por exemplo, uma pesquisa em que você vai trabalhar a partir de quatro autores. você vai pegar ideias trechos de texto desses quatro livros e vai trazer para o seu livro para o seu texto. E tem o plágio conceitual que é usar a ideia de alguém escrevendo com as suas próprias palavras. Para evitar problemas logo na primeira aula os professores já alertam os alunos sobre o hábito de copiar e colar sem citar as fontes. Muita gente pensa que pode plagiar sem ninguém perceber mas não é bem assim. No momento em que ele apresenta para a gente um texto em que o professor sente que não é um texto originado por ele a primeira decisão nossa é jogar aquilo num site de pesquisa. Então a gente joga aquilo num site de pesquisa e tenta identificar a origem daquele texto. Muitas vezes a gente consegue capturar lá a íntegra vem aquela marcação completa. Existe no mercado alguns sites algumas ferramentas alguns aplicativos de identificação desse tipo de coisa. E a punição pode ir além da sala de aula. A legislação trata-o na área penal como crime até mesmo de falsidade ideológica. Eu estou dizendo que algo que eu escrevi é meu embora seja de outro. Na área cível a própria pessoa prejudicada pode ajuizar a ação de indenização inclusive acumulado com danos morais. além de ajuizar também a ação proibindo a circulação da obra pedindo para retirar parte do texto da obra. Mas tudo isso pode ser resolvido com uma simples citação do nome do autor da frase ou do texto. Lição que Amanda e Emily já aprenderam e que o professor Luciano não cansa de repetir. O aluno está em um ambiente acadêmico para aprender para buscar outras informações e construir as suas próprias informações. E com isso ele vai desenvolver uma capacidade crítica de entender o que o autor A, o que o autor B, o C e o D falaram para poder construir a sua própria linguagem. Então esse é o nosso desafio constante em sala de aula fazer com que o aluno leia, compreenda critique e construa com suas próprias palavras o que ele entendeu. O Justiça em Questão também está na internet O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão ou veja pelo canal no Youtube Comente, proponha temas participe do nosso programa Envie um e-mail para justiçaemquestão arroba tjmg.jus.br Um grande abraço e até a próxima edição e até a próxima edição